Namastê pessoal, muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta a você que está aqui no canal ABSL Quântica do YouTube ou Prof. Alvoas no Kawai, tá bom? Já pensamos mais pra frente a expandir para outras redes também, né gente, tá bom? Para quem está chegando agora, aqui nós falamos atualmente, conversamos atualmente sobre assuntos relacionados à mecânica quântica quântica, né, aplicada, relacionando à energia que nós geramos e que nós recebemos também. A gente já concluiu em vários vídeos que fizemos que cada um de nós é composto energeticamente por quarks. Quarks, né, a física definiu como uma partícula indivisível da matéria, a energia. A energia não tem como dividir além dos quarks, né. E aí, qual a proposta? Associarmos, né, as especificidades da nossa constituição energética, né, com a espiritualidade, com os espíritos, com o nosso espírito, que é composto de quark, que é energia, e com os espíritos que nos assessoram, que nos ajudam, que nos atrapalham, tá bom, gente? Então, essencialmente é isso que a gente faz aqui, tá? Traz uma perspectiva do kardecismo, né, que é a doutrina cristã editada pelo Allan Kardec no final do século XIX, aí, tá bom? E é isso, tá? Atualmente a gente está no capítulo, no livro dos espíritos, né, capítulo 9, é interferência dos espíritos no mundo corpóreo. Nos mundos corpóreos. Muitas vezes a gente fala, é, no mundo corpóreo, né, várias vezes a gente falou no singular, pra não complicar mais, né? Porque a gente sabe que existem outros mundos corpóreos por aí, sendo até constituídos, que provavelmente serão mais atrasados até do que a Terra, viu, gente? Então, pra aqueles que acham que não tá nem aí, oba, oba, vamos curtir mesmo, rebentar com tudo, achando que não pode se atrasar, tá? O espírito propriamente não se atrasa, segundo as informações que a gente tem, mas o meio ambiente onde o espírito é colocado pode ser atrasado, sim, viu? Pode ser muito atrasado. Então, aquele cara cheio de ideias vai ter que quebrar pedra, tá? Ou então vai ter que dar as viradas, né, de chave, né? E o que que eu falo de viradas de chave? É pagar o preço. Você não quer participar daquele esquema lá, daquele sistema, dá uma de Fernão Capelo Gaivota, né? Sai voando, sai voando, enfrentando os rojões aí e vai bater a asa e pagar o preço, tá bom? Então, como a gente não quer, sabe, excessos, a gente é budista, né? A gente gosta do caminho do meio, a gente vai na manha, vamos nos aprimorando gradativamente, estudando, fazendo o bem, não precisa doar milhões, não, doa um real, dois reais e que Deus abençoe aquela doação, né? Doa um bom dia para um vizinho que nunca te levantou nem a mão. Quem sabe ele tá esperando a sua iniciativa, né? E assim a gente vai burilando, vai melhorando a nossa conduta moral, né? A nossa conduta pessoal, né? O nosso magnetismo vai se aprimorando, as coisas boas vão chegando, tá certo? E aí você vai falar, poxa, este caminho que eu estou seguindo, que é o caminho da oração, da gratidão, caminho de bênçãos conectados ao nosso Senhor Jesus Cristo, é o caminho certo. Então eu continuarei nele, tá bom? Então vamos continuar aqui, gente, o capítulo nove. Nós estamos na pergunta quinhentos e dois. Pergunta do Kardec, tá? O Espírito protetor que consegue levar a bom caminho o seu protegido, experimenta por isso algum bem? Resposta dos Espíritos. Isto constitui mérito que lhe é levado em conta, tanto para o seu progresso quanto para a sua felicidade. Sente-se feliz quando seus esforços são coroados de êxito. Como um mestre participa da vitória do seu aluno. E aí complementa a pergunta aqui, olha, é responsável quando não há vitória? Não, pois que fez aquilo que de si dependia. desculpa, gente, desculpa mesmo. Olha aí, os Espíritos que receberam a missão de Deus para orientar-nos, cuidar da gente, né? Mostrar a direção, eles também estão progredindo, né? Eles também ficam felizes quando eles percebem que o aluno, né? Não gostamos desse termo aluno, que o aluno simboliza alguém sem luz. E todos temos luz, né? Inclusive, tem um professor na Unisa, que ele é muito bom na disciplina que ele desenvolve lá conosco, né? Da engenharia. Só que ele vive o tempo todo repetindo aluno isso, aluno aquilo. Ele precisaria estudar um pouquinho mais de didática e talvez até um pouco de etimologia das palavras, para perceber que o termo aluno significa pessoa sem luz, né? E não é. Todos nós temos a nossa luz. Pode ser um pouco menos ou um pouco mais brilhante, mas temos. Mas são jovens ainda, eles aprenderão, né? Eles aprenderão. Então é isso. O nosso irmão espiritual, ele fica feliz, né? De ver o nosso progresso. Mas, entretanto, ele não se sente culpado quando a gente faz besteira. Por quê? Porque ele orientou a gente para fazer o melhor. Nós fizemos besteira porque nós usamos o nosso livre-arbítrio para fazer besteira. Tá certo? Então vamos seguir. 503. Vendo que seu protegido trilha um mau caminho, apesar de seus avisos, o espírito protetor sofre com isso. Não haverá nisto um motivo de perturbação para a sua felicidade? Resposta dos espíritos. Compungem-no os erros de seu protegido e o lastima, mas não sofre as angústias da paternidade terrena, pois sabe que haverá remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje será feito amanhã. Tá aí. O espírito eterno, imortal, né? Ele terá todo o tempo do mundo. Deus, o nosso Criador, não tem pressa para nenhum de nós. Só que é assim, né, gente? Você tem a oportunidade, não aproveita, né? Em algum momento, você terá uma nova oportunidade, mas em que contexto ela ocorreria? Será que é um contexto facilitador? Ou será que é um contexto que vai complicar um pouco mais? Porque você precisou refazer as provas, né? Então é bom a gente perceber que o nosso irmão protetor, ele deixa a gente livre, né? Para seguir os conselhos aqui colocados no ouvido ou para não seguir. Ele não se abala, não. De acordo com os próprios espíritos aqui que estão orientando no livro aqui, as orientações do livro. E mais uma aqui, gente. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes para vós, inexistentes? Credes, então, que entre os espíritos haja apenas aqueles nomes vossos conhecidos? Continua a resposta. Como, então? Aliás, uma nova pergunta aqui, dentro da mesma. Como, então, invocá-lo, se não sabemos o nome? Resposta. Dai-lhe o nome que quiserdes, ou de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia ou devotamento. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos, e se assistem, assistem mutuamente. Olha isso, gente. Aquela velha limitação do planeta Terra, do nosso pensamento dentro da caixinha, né? Pensamento de sempre estar direitinho, dando nome, definindo, conceituando. Gente, Ubuntu, né? Pesquisem aí um pouco da história do povo Ubuntu, tem até um sistema operacional, o Linux, né? Ubuntu está na versão 20 e alguma coisa. Professor Paul Vazama, inclusive. Recentemente chegou um notebook aqui, com Ubuntu instalado, eu estava com saudades, porque esse Windows ajuda muito, mas sabe aquela coisinha que tem que ser tudo? Entendeu, gente? Então, os espíritos superiores não precisam ser nomeados. A gente nomeia para Terranorte, mas eles se organizam, eles se juntam. Nada é como a gente quer que seja. Tudo é como Deus quer que seja. Mas o importante é que a gente, pelo menos, pegue o fio da meada, né? Muito obrigado, meu irmão espiritual. Muito obrigado, meu anjo protetor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. O tempo todo agradecendo. Professor Paul Vazama está com essa voz meio esquisita. Obrigado, meu Deus. É o que eu tenho no momento. Mas não sei se o pessoal percebeu. O nosso ânimo, a nossa força vital está voltando com tudo. Os comentários já começaram a ser mais vivenciais, tá bom? Então, por hoje é isso. Não podemos abusar também. Hoje não suei, mas está tudo bem. É isso. Obrigado. Eu vou mandar pedir para vocês orações, para a dona G também, para a professora Póvos também. E só dar um recadinho em relação à oração, que a oração nada mais é que mecânica quântica aplicada, né? Que é a energia quântica circulando aí, né? E recebendo aquele que acredita, aquele que tem fé e que tem merecimento. Então, assim, nos comentários, hoje o professor Póvos abre a possibilidade de os nossos, das pessoas que nos seguem, que nos assistem, receberem orações, doações quânticas de um grupo internacional em que participamos, né? Doação de reiki. Inclusive, o mestre Mikao Uzui já foi citado aqui, né? Que o reiki nada mais é que a energia quântica intitulada, intitulada de reiki. E aí, coloquem, caso necessitem, um ente querido esteja precisando, coloquem nos comentários o nome, a festa de nascimento, a data de nascimento, o diagnóstico, os sintomas e a cidade, tá bom? E aí nós inseriremos as pessoas no grupo de orações internacional em que participamos, tá bom? Um grupo de WhatsApp tem menos de 500 pessoas, mas são 500 pessoas cuja tem um percentual, um percentual lá que faz muito bem o trabalho a que se designou fazer, tá bom? Então, beijinho para a dona G, como sempre, né? Te amo, minha princesa. Fiquem com Deus. Um abraço para todo mundo e... Namastê, gente. Nos encontramos no próximo vídeo, ok? Valeu!